Hi meus anjos, hoje eu vou montar um terrário E o nosso terrário vai ficar assim, esse aqui eu já montei E agora a gente vai começar montando esse aqui A gente vai botar uma caca de caco-saranca ou pedrinhas, cavão E agora a gente vai botar um pouquinho de aria Agora a gente vai botar um pouquinho de terra Gente, agora a gente vai planear Gente, agora que a gente já fez o buraquinho no centro, a gente vai encaixar a planta E a planta que eu escolhi foi essa aqui E aí E aí Agora eu já planei a fazer Gente, esse aqui é meu terrário Esse é um trabalho da escola Eu sou do quarto ano E olha como ficou lindo E gente, esse aqui foi o meu segundo terrário Janel Olha que lindo E olha como ficou lindo E olha como ficou lindo